Com vocês, Vitora Sul Boa noite, São Luís O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar Obrigada, Jesus Esculpa Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra, um sinal do Mestre Uma direção E sabe o que aconteceu? O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas cheias Furecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós O que será de nós agora? Será que você pode engrar suas mãos? O mais alto que diz é isso Eu pergunto? Eu pergunto que você pode engrar Por quem estás com medo? É só confiar O barco não afunda se eu não andar E se eu quiser E se eu quiser tu anda sobre o mar Fui aqui Aleluia 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 O vento sopra forte A tempestade A tempestade cresce O barco balançando O barco balançando O barco balançando De um lado pro outro As ondas cheias E furecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora? Eu pergunto que você pode engrar Eu pergunto que você pode engrar Por quem estás com medo? É só confiar O barco não afunda se eu não andar E se eu quiser tu anda sobre o mar Foi eu que prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Lendo o testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado você vai chegar Não mata a tempestade Não mata, se eu falei continue no teu barco Não mata a tempestade Não mata, seu promete vai chegar do outro ar Você quer que essa tempestade não vá te matar? Não mata a tempestade Não mata, se eu falei continue no teu barco Não mata a tempestade 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 Não mata a tempestade